É verdade, são iguaizinhas. Ah, é sim. Verdade, elas são iguaizinhas. Se parecem muito mesmo. Não, isso não é possível. Ninguém se parece tanto com ninguém. Cordelia, filha, vem ver. Tá passando na TV a final daquele concurso de sósias. Olha! Ah, não acredito. Não pode ser. Como é possível? O que foi, gente? Ah, não tem ninguém que se pareça tanto com alguém. Isso é impossível. Não sabem mais o que inventar. Quem pode se interessar por um concurso como esse? Não, é só para se distrair. Que coisa. Deixa ela, mamãe. Minha querida irmã pensa que é princesa. Para, não começa, Polônia. Cale a boca, me deixa ouvir. Eu paro, pai, mas você é o culpado de tudo, porque sempre fez a Cordelia acreditar que é melhor do que eu. Cale a boca. Não, ele não me fez acreditar que sou melhor do que você. Sou melhor do que você. Ah, é? Ah, calem a boca. Olha, a TV, pô. Eu sou melhor do que você. E eu, hein? Cala a boca. Que coisa. Apolônia, me traga um café, por favor. Por que você não pede para a Cordelia, papai? Ah, sabe de uma coisa? Não se incomode. Se é tanto trabalho assim, eu pego. Ô, João Pedro, deixa que eu pego. Não, eu vou lá. Espera aí. Está vendo? O quê? Não é justo, Cordelia. Não é justo que eu passo o dia todo trabalhando na merceira enquanto você fica passeando com seus namoradinhos por aí. Essas histórias são as pessoas que inventam a Polônia. Sabe qual é o problema? Não gostam de mim porque não sou hipócrita. Porque têm coragem de viver minha vida. Isso não é verdade. Todo mundo conhece muito bem a sua fama. Aposto que escreve todas as suas aventuras nesse diário. Cuidado! A Polônia não mexa nas minhas coisas. Esse diário é meu, só meu. E ninguém tem o direito de tocar nele, viu? Deve estar cheio de porcaria. Por isso não quer que ninguém toque nele. Cala a boca, idiota! O que é? A Cordelia bateu em mim sem nenhum motivo. Tem que brigar com ela. Chega, Apolônia. Para de reclamar. Você merece o que aconteceu. Sabe por quê? Porque não respeita a sua irmã. É mesmo? Viu, papai? Está sempre defendendo ela. Você não gosta de mim, papai? Não. Não diga isso, Apolônia. Todos viveríamos mais tranquilos, Cordelia. Se você mudasse um pouco o seu jeito de ser. Mãe. É. E se não desse motivos para ficarem falando mal de você por aí? Sabe o que é, Cordelia? Não deve fazer coisas boas que pareçam ruins, filho. Papai, eu juro que o que dizem de mim não passam de mentiras. Isso não é verdade, bruxa! É como diz o ditado, papai. Onde há fumaça, há fogo. Cala a boca, metida! Vamos parar. Chega, chega, chega. Estou cansado. Não se pode ficar em paz nesta casa. Até logo. Viram o que fizeram? Agora seu pai não volta tão cedo. Aposto que vai beber no boteco ou pior. É melhor... É melhor nem falar mais nada. Tudo isso é por sua culpa. Você não presta. E quer saber, você é uma oferecida. Está doida. Não me interessa ninguém da cidade. Todos são os pobres mortos de fome. Nenhum. Pode me dar o estilo de vida que eu mereço, irmãzinha? Não me diga que pretende se casar com um milionário. E por que não? O dinheiro não traz felicidade. A gente compra ela. Aprende comigo. Ha, ha, coitadinha.